Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Senhor, dá licença, mas essa fila aqui é só para deficiente físico, idoso ou gestantes. Desculpa, Jerry. Tudo bem que eu fui alfabetizado em inglês e francês, mas português é a minha segunda língua. Eu sei ler. Pois então, o senhor não pode ficar nessa fila aqui, me desculpa. Como não pode? Ué, o senhor é deficiente físico, por acaso? Oi, hello. A única coisa mecânica que eu tenho é um patek Philippe de ouro que está lá em casa. O tic-tac mais fashion do universo. Sim, sim. O senhor tem mais de 65 anos? Não tem, tem, não tem. Jerry, mesmo se eu tivesse, você jamais saberia. Porque eu uso cremes para pele que custam os olhos da cara. Passa a mão aqui, passa a mão, passa a mão. Não parece peça? Bem macia mesmo. Bom, então se o senhor não é idoso, não é deficiente físico, o senhor não vai poder realmente ficar aqui na fila. Desculpa, Jerry, mas eu sou gestante. Gestante? Gestante. Embaraçada. Pregnant. Estou gestando a próxima coleção Primavera-Ferão dos desfiles de Paris. Firo na barriga? Yes. Palpitações? Yes. Enjoo? Yes. Tudo bem que faz parte do negócio. Sei, mas senhor... Ou você acha que é assim? Eu deito a minha cabecinha no meu travesseiro de plumas e no dia seguinte acordo e puff, tem a coleção inteira na minha cabeça. Você acha que é assim? É, não acho. Tudo bem que eu sou rique, rique goddess, rique fashion, rique greto, greto da moda, mas não é assim, Jerry. Eu preciso sonhar, eu preciso pensar, comer, rezar, amar. Ai, que bonito, mas ó, esse moço realmente não vai poder estar ficando aqui... Só chorar, nem mais uma palavra. Até porque menos é mais e o mais é o novo menos. Se você ficar me enchendo o saco, eu sou capaz de dar a luz aqui e sair uma coleção prematura. Só com o Modelitos, presta por ter. Não, 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 pelo amor de Deus. Sai, 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 sai. Não, não, vou ficar, vou ficar, vou ficar. Pode ficar. Com licença. Beijo, beijo, beijo. Fui. Gente. Tudo bem. Hello. Gostou do nosso vídeo? Então vai, inscreva-se já na nossa página. Se inscreveu? Palmas, palmas. Então se inscreveu? Boo, boo, boo. You're out of fashion.